Também nesta noite eu quero cumprimentar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor e os amigos ouvintes, aqueles que não são evangélicos, com uma boa noite mas que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa entrar também dentro do seu lar Quero agradecer o pastor pela oportunidade, o Diácono Gilvão Aleluia por ter nos concedido o convite de poder trazer nesta noite uma mensagem do Senhor Peça amada igreja que abra as vossas bíblias em João em seu capítulo 14 uma palavra bastante conhecida, da qual eu creio que 80% das pessoas que estão aqui já leram essa mensagem alguns também já teve o privilégio de administrar essa mensagem também não somente aqui, mas também em algum outro canto por ser uma palavra da qual o Senhor está sempre nos instruindo está sempre falando para conosco e nos mostrando a direção da qual a sua palavra possa nos levar a palavra de Deus nessa noite que se encontra em João em seu capítulo 14 Aleluia! a partir do versículo 1 que diz assim não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se assim não fosse, eu vos teria dito pois vos preparai-vos lugar e quando eu for e vos preparai-vos lugar voltarei e vós recebereis para mim e mesmo para que onde eu estou estejais vós também e vós sabereis o caminho para onde eu vou e disse-lhe Tomé Senhor, não sabemos para onde vai como sabereis o caminho e respondeu-lhe Jesus eu sou o caminho a verdade a vida ninguém vem ao pai senão por mim e se vós me se vós me estivesse conhecido conheceis também o meu pai desde agora conheceis deste desde agora tem-te visto e replicou-lhe Felipe Senhor mostra-nos o pai e isso nos basta louvado seja o nome do Senhor a palavra do Senhor a qual nos vai nesta noite nos direcionar ao caminho para onde nós devemos seguir a palavra do Senhor a qual não é uma palavra muito difícil mas uma palavra para que todos aqueles que conhecem tem inteligência e condições para poder assim obter a salvação tem a capacidade de poder compreender as escrituras da qual está escrita nesse livro eu creio que se todos aqueles que se observar se essa palavra conseguiria chegar também ao objetivo do qual o Senhor nos fala nessa palavra que ele é o caminho o que é um caminho o caminho é aquilo a qual te conduz você para um destino da onde você quer chegar qual era o caminho a qual o Senhor Jesus queria amostrar aleluia louvado seja Deus naquela noite para os seus discípulos aquelas pessoas da qual se estava com o Senhor naquela noite não era simplesmente pessoas a qual nós olhamos e falamos assim aqueles foram as pessoas da qual o Senhor preparou para poder estar são pessoas extraordinárias pessoas capacitadas não naquele momento eles estavam passando simplesmente pela transformação assim como eu assim como vocês passam dia a dia também pelejavam nas mesmas batalhas que pelejamos para poder conhecer e compreender a qual a palavra do Senhor nos falava e a palavra do Senhor naquela dia falava ao seu discípulo que ele era o caminho e aquele que estava diante dele que ele iria seguir adiante e prepararia um lugar para que aonde ele estivesse vós também estejam e a palavra do Senhor nesta noite também nos fala que aonde ele foi para preparar o lugar aonde ele está não somente aqueles apóstolos não somente aqueles que perseguiam e nem aqueles que ouviram aquela palavra aquele dia aleluia louvado seja Deus se nós for compreender a palavra do Senhor mais adiante no capítulo 17 vai falar que o Senhor rogava naquela noite e pedia em oração ao Pai para que assim ele pudesse também orava por aqueles que estavam presentes e por aqueles a qual o Senhor ainda iria trazer adiante deles qual seria aquelas pessoas que ainda não estavam é eu é você então nesta noite nós queremos compreender a qual a palavra do Senhor nos fala o caminho e o lugar a qual o Senhor vai nos levar muitas das vezes nós pensamos assim Senhor aonde é esta morada que o Senhor tem preparado para mim aonde é esta morada do qual o Senhor nos diz que iria preparar aleluia louvado seja Deus será que a palavra do Senhor vai nos dizer nesta noite que o lugar onde o Senhor iria nos preparar é um lugar bom é um lugar difícil de difícil acesso é um lugar a qual tem muita poeira buracos para entrar muitas das vezes nós até mesmo fechamos os olhos e contemplamos e pensamos Senhor tomara que assim o Senhor tem preparado um lugar para nós a uma casa à beira do mar em uma praia ou aleluia ou talvez em uma ilha deserta mas a palavra do Senhor nos afirma que essa morada da qual o Senhor tem preparado para nós não é simplesmente uma morada terrena não é uma morada a qual possa se passar a qual o tempo possa vir destruir a qual não possa resistir tempestade a qual não possa resistir terremotos porque ainda quando acontecemos algumas coisas naturais mesmo destrói as mais lindas paisagens as mais lindas casas construídas na face da terra mas a casa a morada da qual o Senhor tem preparado para cada um de nós é uma morada da qual o tempo não pode destruir aleluia o vento não pode derrubar aleluia lá naquela morada da qual o Senhor tem preparado para mim para você lá não tem simplesmente aleluia traça lá naquele lugar não vai haver poeira lá naquele lugar você não vai poder se preocupar em pagar contas de água naquele lugar você não vai poder se preocupar com o barulho do teu vizinho você sabe porquê? porque as mesmas palavras que você vai falar naquele lugar aquele que vai estar do seu lado também vai estar falando a mesma adoração que você faz vai ser a mesma adoração do qual aquele que está do seu lado também irá adorar quando você falar santo lá também vai ter outro que vai estar do seu lado dizendo santo santo é o Senhor aleluia louvado seja Deus e muitas das vezes então nós pensamos Senhor como eu posso prosseguir um caminho da qual eu não posso ver do qual o caminho para onde eu não sei para onde vai dar o final desse caminho Senhor mostra-me um sinal para que assim eu também possa ter o objetivo e seguir esse caminho aleluia louvado seja Deus e para que eu também possa contemplar e ver o Senhor porque assim como aquele discípulo também falou Senhor mostra-nos o Pai é isso nos basta mas a palavra de Deus aleluia fala que na face da terra aleluia louvado seja Deus ainda ninguém tinha visto a face do Senhor mas a palavra de Deus também não vai nos dizer lá em Gênesis em seu capítulo 15 a partir do versículo 1 que vai dizer que o Senhor não apareceu em visão a Abraão aleluia louvado seja Deus então muitas das vezes o Senhor aparece para nós em visões em fazer grandes sinais em nossas frentes nós pensamos assim o Senhor fez grande sinal aleluia na minha vida muitas das vezes quando nós vimos em grande obstáculo na nossa vida e falamos Senhor aquilo poderia ter acontecido comigo mas o Senhor ultrapassou e nos livrou é porque o Senhor apareceu para você Senhor Ele não precisa simplesmente aparecer pessoalmente carnalmente para que nós possamos entender que Ele existe e que Ele tem aparecido para conosco mas se nós seguir através da fé da qual assim Abraão teve e acreditando nas suas promessas e teve alcançado o seu objetivo daquilo do qual o Senhor tem preparado e diz que já seria Ele Ele prosseguiu no caminho do que o Senhor também a Senhor mostrou para Ele então quando o Senhor fala para conosco que Ele iria e fazia aquilo para conosco e que Ele quem visse o próprio Jesus também poderia ver o Pai é que aqueles que conheciam a Jesus também conheceriam o Pai simplesmente é fácil nós entender essa palavra por quê? porque quem conhece as atitudes do Filho se Ele é perfeito vai dizer bem assim as atitudes daquele é as mesmas atitudes do seu Pai tem um ditado popular que nós gostamos muito de falar e muitas das vezes nós ouvimos diariamente que Filho de Peixe Peixinho é se assim então nós possamos dizer então porquê não Filho de Deus Deus também é Filho de Santo Santo é então Jesus Cristo era a própria encarnação do Senhor em atitudes aleluia louvado seja Deus em decisões em sinais e em milagres e em prodígio é por isso que aqueles que prosseguiam adiante deles e simplesmente eu creio que quando aquele discípulo fala Senhor nós não sabemos para onde esse caminho nos leva como eu posso saber para onde o Senhor vai aonde esse caminho vai nos levar esse caminho não é um caminho fácil de poder prosseguir esse caminho não é um caminho simplesmente que você vai falar eu vou pegar esse caminho e vou seguir adiante é como se você entrasse aleluia louvado seja Deus em uma BR em um momento de grande fluxo de carro e querer atrapassar e sair andando você vai ver que não vai dar muitas das vezes quando você for andando em algum momento vai ter alguém que vai estar te atrapalhando você fazer aquela ultrapassagem e muitas das vezes você vai tentar fazer uma ultrapassagem e você não vai conseguir porque vai ter alguém te impedindo vai ter alguém que vai dificultar o seu caminho e esse alguém simplesmente o adversário das nossas almas que muitas das vezes nós olhamos e pensamos assim Deus porque tantos caíram pelo caminho porque tantos não conseguiram regressar mais ao caminho simplesmente tomou um novo rumo simplesmente tomou uma direção Senhor será se eles não conheciam o caminho será se eles não acreditam na palavra do Senhor eles acreditaram e acreditam mas para você seguir um caminho muitas das vezes nós temos que tomar grandes atitudes e sempre vai ter alguém que vai entrar e vai dizer que através das suas decisões é uma decisão errada é uma decisão que simplesmente não vai te levar você a lugar nenhum e isso é normal porque aos olhos humanos é impossível é impossível você atingir a salvação aos olhos humanos é impossível você chegar no céu mas para Deus nada é possível você sabe porquê? porque a palavra do Senhor vai nos falar lá em Atos dos Apóstolos no capítulo 7 a partir do versículo 37 se não me fala a memória aleluia eles apedrejaram o Estevão para poder não obter para não chegar até aquele caminho para que ele pensou mas simplesmente eu vou destruir os apóstolos vou matá-los para que assim o caminho dele seja interrompido e muitas das vezes nós olhamos e pensamos assim naquele tempo tudo era difícil naquele tempo aleluia louvado seja Deus eles matavam os profetas para que não acontecesse eles destruíram os discípulos para que eles não pudessem seguir o caminho do qual o Senhor estava e nem pudesse instruir aqueles que estavam vindo aleluia sendo acrescentado para poder também ajudar a abrir o novo horizonte da salvação o novo horizonte aleluia que levaria a libertação do ser humano e eu creio aleluia louvado seja Deus que quando ele estava sendo apedrejado o adversário aquele qual não queria que ele prosseguisse naquele caminho sorria dizendo venci o primeiro vou prosseguir novamente e hoje nós olhamos para trás e falamos assim Senhor mas naquele tempo então era difícil os povos eram mortos mas hoje também a palavra do Senhor mudou nós olhamos e falamos bem assim naquele tempo tudo era mais fácil porque o Senhor falava face a face com seus apóstolos eles estavam do seu lado e hoje nós olhamos e vemos muitos que deixaram de anunciar porque o adversário também mudou a sua estratégia ele olhou e falou eu estou matando tirando-os da face da terra mas estou acrescentando as vidas aleluia louvado seja Deus ao seu destino final que é a salvação hoje o seu adversário simplesmente ele não vai te matar fisicamente você sabe porquê? porque se o teu corpo perecer por amor a palavra por amor a evangelho seguindo o caminho do qual o Senhor tem nos dado seguindo o caminho do qual a palavra do Senhor nos fala a sua alma e o teu espírito aleluia louvado seja Deus vai chegar ao objetivo da morada da qual o Senhor tem preparado a morada da qual o Senhor diz eu vou vos preparar e vos lugar e quando eu voltar eu levarei vós para mim mesmo então hoje simplesmente ele ataca você para poder focar e tirar o foco da sua salvação tirar o foco do seu caminho você olhar e falar bem assim Senhor hoje o trânsito está imenso eu não vou conseguir chegar ao meu trabalho no horário certo porque não tem como eu andar tem um acidente em minha frente aleluia tem um grande obstáculo e eu não consigo passar e hoje o maior obstáculo aleluia que nos separa de Deus o maior obstáculo que vai nos fazer aleluia chegar ao nosso destino a morada da qual o Senhor tem nos falado é a cegueira espiritual como assim uma cegueira espiritual quantas das vezes nós olhamos para trás e falamos Senhor na sua palavra aleluia diz que antigamente os povos eram lançados aleluia para leões aleluia naquele tempo de heróis muitas das vezes eles pegavam e decapitavam aleluia as pessoas aqueles ao qual prosseguia adiante na palavra do Senhor quantos eram jogados na arena para poder servir aleluia de satisfação para as heróis para que aquelas pessoas pudessem ver sendo seres humanos destruídos porque proclamavam o caminho porque proclamavam a salvação aleluia nós olhamos hoje e falamos hoje graças a Deus nós não temos isso mas temos as drogas que entram em nossos lares temos as drogas que deviam aleluia o nosso foco em Deus maior do que acontecia naquele tempo é o que acontece hoje porque muitas das vezes quantos perecem quantos caem porque o diabo sabe que quando um pai de família cai ou uma mãe verdadeiramente vai toda a família vai junto os filhos são os primeiros aí aleluia porque nós sabemos que quando nós falamos Senhor hoje eu não vou para a sua casa muitas das vezes o nosso filho já fala eu também não vou meu pai não vai a minha mãe não vai o que que eu vou fazer lá porque muitas das vezes eles tem somente pelo prazer de estar acompanhando mas se acompanha o seu caminho se você está seguindo o caminho reto eles também vão atingir o mesmo objetivo porque aquilo que você implantar na mente do seu filho vai ser aquilo que ele vai seguir era isso que o Senhor queria implantar na mente dos seus apóstolos naquela época e foi isso que eles aprenderam foram isso que eles tomaram para as atitudes para poder seguir adiante foi isso que eles tomaram e falaram Senhor verdadeiramente nós vamos te protagonizar o seu reino vamos estar guiando e abrindo aleluia a estrada para poder assim simplificar a chegada daqueles que ainda vem e muitas das vezes nós pensamos assim como nós vamos saber que nós vamos conseguir chegar naquele lugar será se alguém algum dia já chegou lá louvado seja Deus mas Apocalipse capítulo 7 versículo 14 vai falar que tinha duas testemunhas que chamavam aqueles que iam chegando aleluia vem para cá quando fala vem é porque eles estavam chegando já já estava com suas vestes lavadas já estava com suas vestes purificadas pelo sangue do Cordeiro mas eles deram continuação naquilo que o Senhor falou se a palavra do Senhor nos fala é verdadeiro se está escrito aqui na palavra de Deus eu creio que vai acontecer um dia e eu creio que eu e você também se nós prosseguimos nós também vamos conseguir chegar lá e quando nós chegamos lá também o Senhor também não possa falar vinde a mim bendito do meu Pai se nós prosseguimos nessa jornada também nós não possamos louvar junto com aqueles que estão lá no céu já adorando ao Senhor junto com aqueles anciões que prostam e jogam as suas coroas aos pés do Senhor o Rei dos Reis e eu creio aleluia louvado seja Deus que esse é a verdade que esse é o caminho esse é a morada da qual o Senhor tem preparado pra nós é essa morada que nós devemos buscar é essa morada que nós devemos ter pros objetivos e dizer Senhor eu quero também estar diante de Ti Senhor me fortalece e prossiga e não deixe que a cegueira cega os meus olhos Senhor lava os meus olhos todos os dias pela manhã para que assim eu possa contemplar a maravilha da Tua santidade para que assim eu possa proclamar e seguir adiante na Tua justiça Senhor desvia-me do mal para que assim eu não possa ver Senhor Deus da iniquidade do meu ímpio mas que eu possa simplesmente Senhor meu Deus e meu Pai seguir na vereda da Tua justiça aleluia caminhos difíceis decisões muitas das vezes impossível mas em lugar prazeroso para nossa alma é a que elas vai levar para que nós possamos chegar a palavra de Deus é pura e ela é verdadeira a palavra de Deus quando ela nos fala ela vai ter que acontecer um dia santo e poderoso é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo a palavra do Senhor vai nos dizer também aleluia louvado seja Deus em Apocalipse ainda versículo 11 capítulo 11 verso 12 aleluia que o próprio Senhor aleluia também vai nos chamar para estar junto dele e nós vamos subir aleluia numa nuvem e aqueles que julgam nós na face da terra aqueles que julgam aleluia aqueles que proclamam vai contemplar aleluia louvado seja Deus você subindo para o céu em uma nuvem aqueles que olham para você e falam que para você não tem solução aqueles que falam para você que você é simplesmente um cristão que não vale nada um cristão daquele que anda para a casa do Senhor perdendo o seu tempo em lugar qual não vai levar você para lugar nenhum se ele não se arrepender das suas palavras ele não vai poder aleluia chegar e nem vai poder vagar subir para os céus nessa nuvem simplesmente ele vai ficar na terra olhando aleluia você subir vai ficar olhando e dizendo se verdadeiramente aqueles que protagonizou o reino dos céus hoje está subindo está contemplando em glória em poder e majestade e nós estamos ficando aqui vagando aleluia parambulando por uma terra da qual vai ser destruída louvado seja Deus é porque é isso que vai acontecer é porque é isso é que há razão mas aqueles aleluia louvado seja Deus que diz assim eu gosto da terra eu gosto de viver na face dessa terra aleluia eu vou dizer para você uma coisa também há esperança para você porque se você proclamar e seguir para que possa acontecer o que está escrito aleluia no capítulo 11 versículo 12 aleluia louvado seja Deus em sua vida você um dia ainda vai poder contemplar a mesma aquilo que você tanto sonhou porque se você diz que gosta de terra aleluia a palavra do Senhor vai nos dizer também lá no versículo 15 eu acho que vai falar que ele ainda vai voltar aleluia vai tomar aleluia o reino dessa terra do adversário daquele que zomba de você daquele qual se desvia o seu caminho mas o que nós devemos entender e querer simplesmente é estar Senhor mostra-me a tua face para que eu possa estar te buscando Senhor mostra-me o teu amor para que assim eu possa contemplar a vereda da justiça Senhor ajuda-me buscar o seu amor Senhor ajuda-me estar na tua presença Senhor simplesmente eu não posso mas o Senhor pode Senhor ensina-me a amar o teu caminho Senhor ensina-me a desviar do mal Senhor ajuda-me ó Deus estar seguindo adiante Senhor ajuda-me na minha direção conduz a direção da minha alma para que o Senhor não possa simplesmente pervaricar no caminho do ímpio e nem que eu possa regojejar aleluia pelas fraquezas deles mas estar sempre buscando e falando Senhor ajuda para que eu também possa sim ajudar aquele que precisa estar ao meu lado se você pensar que você está errado em seu caminho se você muitas das vezes pensar que o seu caminho desviou por um momento difícil e você achar que não pode mais regressar lembra-se da parábola do filho pródigo ele foi aleluia desviou-se do caminho se retornou e ele muitas das vezes alguém poderia ter pensado que ele não poderia mais voltar atrás aleluia louvado seja Deus pelo mesmo regogismo aleluia que aquele pai recebeu seu filho aleluia louvado seja Deus o pai do Senhor Jesus Cristo aleluia o nosso pai o nosso Redentor também tem essa mesma alegria só que em diferença dele simplesmente botar aleluia louvado seja Deus um anel em seu dedo assim como na palavra do Senhor vai dizer a diferença vai ser porque em João capítulo 8 não me falha memória aleluia louvado seja Deus a partir do versículo 35 vai dizer aleluia que ele aleluia é a vida que aquele que crê no Senhor como diz as escrituras rios de água viva aleluia foram dentro do seu ventre e se você achar que para você já não teve mais jeito que você já está perecendo ainda a vida para você a esperança sua o símbolo daquele anel para você é a vida eterna em Cristo Jesus uma palavra da qual o Senhor vai colocar em seu coração e que você possa buscar e acreditar e dizer Senhor eu creio na tua palavra Senhor eu quero este caminho porque se ele me diz que vai me conduzir para a vida que o Senhor nos tem falado que o Senhor é a vida eu quero esta vida para dentro de mim regressa aleluia no caminho do Senhor e esteja para com Ele e estagia na presença de Deus todos os dias e fala Senhor ainda que eu não posso ainda que eu não sei mas me ajuda para que assim eu possa estagiar em seu caminho para que eu possa aprender dia a dia prosseguir para que eu possa dia a dia querer estar perto do Senhor dia a dia querendo estar aleluia conhecendo o filho dia a dia querendo conhecer o Pai para que assim eu possa também dizer Senhor verdadeiramente eu sou o teu filho Senhor verdadeiramente eu vou subir Senhor verdadeiramente eu vou estar na cidade celestial da qual o Senhor tem preparado o lugar da qual o Senhor tem falado que um dia vem nos buscar e quando Ele vir buscar você para Ele você possa estar preparado aleluia louvado seja Deus essa é a palavra aleluia que o Senhor tem colocado no meu coração nesta noite e eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus que o Senhor é a palavra que o Senhor